Pedem-nos para listar por ordem crescente este conjunto de valores. Parece que temos expressões com símbolos de valor absolutos incluídos. Só como uma pequena revisão, o valor absoluto significa a distância à origem ao zero. Outra maneira de pensar nisto é, se temos um número negativo dentro do símbolo de valor absoluto, este torna-se positivo. Se já é positivo, permanece positivo. Vamos então considerar estes números. Primeiro é o valor absoluto de 5. A que distância está 5 da origem? Qual é a distância entre 5 e zero? É igual a 5. Se eu traçasse uma reta numérica, veríamos isso claramente. Zero está aqui, 5 está aqui, esta distância aqui é de 5. Como tal, o valor absoluto de 5 é 5. O valor seguinte que temos de descobrir é o valor absoluto de 9 menos 7. Bem, isto é o mesmo que o valor absoluto de 2. 9 menos 7 é 2. E, uma vez mais, 2 encontra-se apenas a duas unidades de distância de zero. Portanto, o resultado é 2. Se houver um valor positivo dentro do símbolo de valor absoluto, o valor absoluto é ele próprio. O valor absoluto de 2 é 2. Em seguida, temos o valor absoluto de 5 menos 15. Isto será igual ao valor absoluto de 5 menos 15, que é menos 10. Então, é o mesmo que o valor absoluto de menos 10. Agora, existem duas maneiras de pensar nisto. Se temos um número negativo dentro do símbolo de valor absoluto, ele transforma-se na sua versão positiva. Transforma-se em 10. Outra maneira de pensar nisto é, se tivéssemos menos 10, colocá-lo íamos algures aqui. Menos 10. São 10 números à esquerda de zero. O valor absoluto é a distância de 10 a zero. Em seguida, temos o valor absoluto de zero. Bem, zero está a zero de distância de origem. O valor absoluto de zero é apenas zero. É apenas zero ali mesmo. Não está a nenhuma distância de origem. Finalmente, temos o valor absoluto de menos 3. São três números à esquerda de zero. Ou podemos pensar em livrar-nos do sinal negativo. Portanto, é igual a 3. Agora que expressámos todos os valores, vamos ordená-los a todos por ordem crescente. De todos estes valores, qual é o menor? É este, o valor absoluto de zero. Vou escrever isso. O valor absoluto de zero. E qual é o seguinte? Temos ali um 2. Este é o menor seguinte. Aqui mesmo. A expressão original era o valor absoluto de 9 menos 7. Então, valor absoluto de 9 menos 7. E o menor seguinte? Temos este 3 e em seguida um 5 e um 10. Portanto, o menor seguinte é este 3 aqui. E a expressão original era o valor absoluto de menos 3. Em seguida, temos este 5 aqui, que é apenas o valor absoluto de 5. Finalmente, temos 10, que era o valor absoluto de 5 menos 15. E terminamos. Então, vamos lá. Tchau. Obrigado.